Meu nome é Leandro Vieira e você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. E hoje eu estou aqui no Centro Empresarial do Itaú Unibanco. Olá turma, meu nome é Pedro Canelas, eu cuido aqui da parte de produtos de investimentos do banco. Toda essa oferta de produtos que hoje cresceu muito, né Leandro? Há 10 anos atrás a gente praticamente só tinha CDBs e poupança e hoje tem uma oferta enorme. Então é um prazer estar aqui para poder ajudar os seus assinantes, a sua turma que te assiste aqui a investir melhor. Beleza, hoje nós estamos com mais de 12 milhões e meio de visualização no canal. Então essa galera toda aí vai prestigiar com certeza esse vídeo aqui que vai bombar aí na rede, tá bom? Pedro, vamos lá então. A primeira pergunta que chegou para nós no canal aqui. Quais os fundos que o Itaú Personalite tem para seus clientes? Olha Leandro, hoje a oferta é bastante extensa de fundos. A gente tem desde fundos pós-fixados, que são os mais conservadores, tem fundo de crédito, de renda fixa, de ações, até de ações americanas. Se o cliente quiser diversificar e investir lá nos Estados Unidos, que está com a economia super boa, a gente tem. Eu vou comentar aqui um pouco do destaque e produtos que servem para um grande público, que são os multimercados. E hoje a gente tem no Itaú Personalite uma família que se chama Família Seleção. O nome não é por acaso, é que a gente seleciona os melhores gestores do mercado para distribuir pelo Itaú. Então hoje o cliente do Itaú Personalite e do Uniclass também, eles têm acesso não só aos produtos aqui do banco, mas também a grandes gestores que tem hoje no mercado. O mundo cresceu muito, né? Tem muita gente boa, então não tem por que a gente limitar o acesso dos clientes. Hoje dentro das agências do Itaú Personalite e do Uniclass, o cliente que se torna um cliente nessa categoria, ele tem um gerente dedicado para investimentos ou é um gerente para toda a sua carteira? Depende um pouquinho da quantidade de investimento que os nossos ouvintes aqui, nossos assinantes têm. A partir de 300 mil reais no Itaú Personalite, ele já passa a ter, se ele ficar com esse saldo durante 3 meses, 4 meses, a gente já dá um gerente de investimento para ele, uma pessoa para acompanhar os investimentos dele de perto. Então ele vai fazer revisões de carteira, vai fazer todo esse acompanhamento. Mas mesmo quem não tem os 300 mil, ele tem acesso fácil, que a gente brinca até que é on-demand. Então se o cliente tiver uma dúvida, quiser montar uma carteira, quiser fazer uma revisão de carteira, é só procurar o gerente dele que a gente também tem um serviço. Na hora do cliente, é só agendar um bate-papo que a gente faz também. Legal, show de bola, hein, pessoal? Vai ficando aí, vocês estão vendo que o negócio está bom. São 20 perguntinhas, aqui estamos na primeira ainda. Vamos para a segunda pergunta. O fundo Galileu rende quanto ao ano pelo Personalite? Então a gente não tem esse produto pelo Personalite. A gente chegou a distribuir muito o Galileu dentro do Multifundos, que é um produto nosso que a gente adora, que ele faz o quê? Ele compra os melhores gestores no mercado e monta uma carteirinha diversificada. Que isso é super importante, porque mesmo grandes gestores, eles passam períodos bons e períodos não tão bons. Então esse nosso produto, ele compra 8, 9 gestores para dar uma diversificada. Então imagina que um vai mal num período, os outros 8 vão bem, o seu investimento vai bem. Então é um produto que a gente gosta muito e a gente tinha o Galileu dentro desse fundo. Mas os principais gestores deles saíram, que era o Márcio Appel, que montou uma asset chamada ADA, e o Nicolas Macarty, que veio aqui para o Itaú. Então a gestão que a gente adorava do Galileu saiu do Safra. Então hoje a gente não distribui mais esse produto, a gente trocou dentro do Multifundos a alocação que a gente fazia no Galileu, pela alocação no ADA Macro, que é o novo fundo desse gestor que era super reconhecido. Respondido para vocês então aí, tá certo? Pedro, posso trazer meus investimentos de outros bancos para o Itaú? Se sim, eu perco alguma coisa em fazer isso? Sem dúvida que pode, mas aí tem que tomar cuidado e cada produto é um pouco diferente do outro. Por exemplo, tesouro direto, ações e rendas, qualquer produto de renda fixa que você comprou pela corretora, uma debênture, um CRI, um CRA, é super fácil, você perde a portabilidade, mais ou menos como a gente faz com telefônico, a linha telefônica, e o cliente não perde nada, não perde tributação, não tem custo, não tem nada. Fundos, infelizmente o cliente vai ter que resgatar na origem para aplicar aqui com a gente. E aí o pênalti que ele acaba tendo é que pode ser que esse investimento na origem não estava na melhor tributação. Então ele sai com uma tributação um pouquinho maior e volta, quando ele investir aqui com a gente, volta a contar a tributação, porque não sei se todos os clientes sabem, mas quanto mais tempo você fica no investimento, menos tributação você paga, que é justamente para estimular esses investimentos de mais longo prazo. Então você pode ter um pênaltizinho tributário nessa migração. E a previdência é outro que a gente precisa tomar bastante atenção, porque aqui no Itaú a gente não cobra nem taxa de carregamento na entrada, nem na saída, mas tem muita instituição que cobra. Então eventualmente para trazer uma previdência de outro banco, pode ser que ele tenha um pênaltizinho na saída também, cobrado lá na origem dele, não aqui na entrada com a gente. Então depende um pouquinho de cada produto. Agora o importante é tomar a decisão, estar no lugar certo, porque a hora que vier, aí sim você passa a ter todos os benefícios de uma vez, então quanto antes vir, melhor. Para quem não faz investimento ou ainda não conhece a parte aí, quando o Pedro fala das taxas, geralmente começa com 25% de imposto e ele vai caindo, conforme o tempo que vai ficando com o produto. Se cair 3 anos, 4 anos, 5 anos, chega aí, se não me engano, a 15%. Exatamente, depois de 2 anos já chega no mínimo que é 15% para a renda fixa. E previdência, tem uma das categorias, são 10 anos você consegue chegar a 10%. Olha que legal. Por isso que a gente gosta tanto de previdência, por isso que se fala tanto de previdência para o futuro. Porque se você ficar 10 anos, você chega a 10%, você tem esse ganhozinho também a mais. Show de bola. Então era isso daí. Eu tirando meus investimentos do banco, safra, para o Itaú, 1 milhão de reais. Eu terei quais benefícios com o banco, trazendo para o Itaú? São muitos benefícios, né? Para esse cliente que já tem 1 milhão de investimentos, ele vai ter, por exemplo, isenção do cartão Black, não paga nenhuma tarifa aqui no banco com a gente, então todo o custo de conta corrente também é isento para esse cliente. E se ele trouxer esse 1 milhão de reais e ficar com esse 1 milhão de reais aqui na conta, naquele mesmo plano que eu te falei de 300 mil reais, ele com o tempo vai ter, claro, um assessor, um gerente de investimentos específico para olhar a carteira dele. E para esse público acima de 1 milhão, esse gerente ainda é um público mais especial, ainda que a gente dá mais atenção, então ele vai ter revisões de carteiras super periódicas, a cada 3 meses a gente vai olhar a carteira dele e conversar com ele. Então é um serviço bem customizado, bem próximo. E claro, quanto mais recursos eles acumulam aqui com a gente, os investidores, eles vão tendo melhores taxas no câmbio, então paga menos no câmbio, paga menos no crédito imobiliário, o personal IT hoje está com uma taxa super competitiva e para esse público acima de 1 milhão tem uma taxa bem bacana para os clientes. E se ele trouxer 3 milhões, ele tem até isenção do Infinity. Então a isenção do Black e do cartão Black é com 1 milhão e do Infinity é com 3 milhões. Legal. Vocês que estão querendo vir para o Itaú personal IT, principalmente, trazendo esse 1 milhão como o Pedro está falando aqui, vocês me perguntam muito, né? Qual que é a isenção que o banco vai dar? E o Pedro acabou de responder aí. Você vai ficar livre da anuidade do cartão Black, o Mastercard Black personal IT, e também a isenção da conta corrente do personal IT. Perfeito. Praticamente o cliente deixa de ter vários custos aqui que ele teria uma conta normal, né? Tem de custo, esse cliente de 1 milhão fica praticamente... A conta é bem fácil, você pega R$ 79,00 por mês do personal IT que cobra em média de uma conta corrente. 890 de um Black do personal IT. E multiplica isso daí da conta corrente vezes 12 menos 890, que você vai pagar por ano de anuidade aí, é o que você vai ter de economia no personal IT e ter uma agência exclusiva só para você aí, quem é personal IT sabe, como é gostoso você ter atendido com exclusividade, uma agência dedicada para você que é cliente de alta renda e que tem os benefícios de ter uma conta segmentada desse tipo aí, tá bom? E hoje tem todos os outros benefícios, né? Como eu comentei ali na primeira resposta dos fundos, a gente tem a família Seleção que acessa todos os produtos do mercado, os melhores fundos multimercados. Então não tem nem por que ele ficar deixando o dinheiro dele separado em vários lugares, porque hoje ele encontra tudo aqui no Itaú Personal IT. Então faz mais sentido juntar tudo, ele vai acompanhar os investimentos dele melhor, vai ter uma pessoa para olhar todo o portfólio dele de investimento, né? E não vai ter os custos. Legal. Antes o Itaú tinha parado por um período, né? Com os cartões Visa Infinity. E o pessoal do canal perguntava muito isso para nós. Por que o Itaú não tem, sendo que os outros bancos têm e o Itaú não tem? E o nosso canal nasceu faz um ano e meio atrás e nós conseguimos trazer para todos os estados várias pessoas que não eram clientes do Itaú, que não conheciam a Uniclass nem o Personal IT e hoje a procura por segmentar o cliente a essa conta é muito grande dentro do nosso canal. E hoje nós temos aí vários empresários que estão me assistindo nesse momento, muito fortes aqui no Brasil, que vieram para o Personal IT. Hoje ele tem seus investimentos, cada um dos seus estados, principalmente no Rio de Janeiro, em São Paulo também, Campinas. E aí você tem aí essa oportunidade, vocês também que têm várias contas em outros bancos, trazer tudo para um banco só, que é o caso do Personal IT, e você ficar isento dessas tarifas e anuidades de cartão. E essa facilidade de acompanhar o investimento, né? Se você deixa tudo picado, você não consegue ter uma visão ampla dos seus investimentos. E o que a gente fala muito com os clientes é que você tem que ter um portfólio equilibrado. O cliente fica com aquela angústia, às vezes um dos produtos que ele tem está indo mal, e ele fica naquela angústia, quando na verdade ele deveria estar olhando o todo. Porque faz parte da nossa vida, de uma boa alocação, ter produtos que estão performando bem, e alguns que não estão bem, porque o ciclo econômico ele varia muito, né? Então às vezes um está bem, o outro não está tão bem, e é esse equilíbrio, essa sustentabilidade do portfólio que é o que vai entregar mais valor para o cliente. Legal. Muito bom, Pedro. O Pedro já respondeu essa pergunta a seis, mas vamos fazer ela aqui, o pessoal pediu para falar que a gente não pulou ela, né? Eu terei um gerente dedicado para cuidar dos meus investimentos? Sem dúvida. Foi como eu falei, a partir de 300 mil reais aqui no Itaú Personal IT, os clientes já com o tempo passam a ter um especialista dedicado a ele. Legal. Por que é melhor deixar em banco alta renda do que em corretoras? Como eu falei, os custos nossos são iguais aos das corretoras, praticamente hoje. A gente tem tesouro direto zero, tem carregamento de previdência zero, então custo já não é mais um diferencial. Você tem toda a solidez e a credibilidade de um banco por trás. É diferente você deixar seus investimentos no Itaú ou num player menor que pode ter algum problema. Então você tem a segurança, você tem os custos praticamente iguais, você acessa hoje todos os produtos do mercado, que antigamente os bancos eram mais fechados, então fazia sentido você ir buscar um outro gestor espetacular fora. Hoje já não faz sentido. E por fim, essa integração e a facilidade que está tudo ali no seu mobile, no seu aplicativo para investir, para resgatar. Então essa praticidade de os seus rendimentos do tesouro caem na sua conta corrente direto, você não precisa ficar transferindo de um lugar para o outro. Então você tem praticidade, tem segurança, tem acesso a todos os produtos no mercado e tem o custo igual dos menores. Então hoje não faz muito sentido você separar e você começa a ter esses outros benefícios que são tão importantes. Taxas menores do crédito imobiliário, câmbio, que também fazem parte da vida dos clientes. Se você botar na ponta do lápis esses benefícios, a diferença fica bastante grande. Uma coisa que eu falo para vocês do canal, muito importante, é que quando vocês têm um investimento com um banco que você gosta, o relacionamento conta tudo. E como o Pedro está falando, você ter um crédito imobiliário, financiar alguma coisa na sua vida, a gente sempre precisa disso. Uma corretora não vai poder ajudar nesse sentido. E já o banco tem todos os produtos dentro de um só, que é no caso, nós estamos falando do Itaú Personality e do Uniclass, pode trazer esse benefício para você. Essa solução completa faz muito sentido. Esse portfólio de serviços faz muito sentido. Muito importante. Por que eles falam que corretoras pagam mais que bancos? Então, é porque tinha essa diferença de preço. A gente cobrava, por exemplo, a custódia de tesouro direto, e eles não cobravam. A gente cobrava as taxas de carregamento e as corretoras não cobravam. Então, isso criou uma imagem que parecia que eles eram muito mais baratos investir lá do que nos bancos. Hoje, isso acabou. A gente zerou todas as taxas e está praticamente tudo igual, mas ficou essa coisa do passado de que, como eles não cobravam nada e os bancos cobravam, que o banco era mais caro, tinha menor performance. Mas hoje, todo mundo igualou. Legal. Mais um para a gente saber aí no canal e para vocês entenderem que realmente, de novo, a gente volta para lá, que os bancos têm agora uma quantidade de produtos superior a corretoras e agora, como o Pedro falou, as taxas zero, tudo ficou zerado. Sem dúvida. Não tem mais diferença de custo para comprar os produtos de investimento. Tá certo. Mais uma pergunta que vieram para nós aqui, Pedro. Sou cliente de Santander Select e não estou feliz com o meu banco. Posso transferir para o Itaú Personal IT sem nenhum problema? E quais os documentos são necessários? Sem dúvida. É super tranquilo. Para abrir conta hoje aqui no Itaú Personal IT, você precisa do seu RG, do seu CPF e um comprovante de residência. Se ele estiver trazendo pelo menos R$ 100 mil em investimentos, a conta vai ser aberta, não vai ter nenhum problema. Se ele não tiver R$ 100 mil em investimentos, pode ser que o Personal IT peça algum tipo de comprovante de renda para ver se ele se encaixa no perfil de cliente do Personal IT. Mas aí vale ir em uma agência, abrir a conta e questionar o gerente ali, ver se vai ter entendimento. Eu tenho certeza que o nosso cliente aqui vai conseguir abrir a conta dele. Hoje nós conseguimos abrir a conta de várias pessoas de outros estados, em vários estados, com facilidade. A pessoa foi com o comprovante de endereço, a renda, a CPF, a RG e conseguiu abrir. Não tivemos problemas para os clientes virarem para o Personal IT. Se vocês tiverem algum problema em abrir a conta, vocês sabem que vocês podem deixar um recado para mim aqui. Eu vou entrar em contato com a assessoria de imprensa do Itaú e aí vamos descobrir o que está acontecendo, tá bom? Pedro, hoje tenho previdência no Banco do Brasil estilo digital e gostaria de levar para o Itaú. É possível? Se sim, qual taxa que terei que pagar? E como funciona essa transição para o Itaú? Irei perder dinheiro fazendo isso? Não, assim, acho que tem duas coisas importantes. A primeira coisa é ele questionar lá no Banco do Brasil se esse produto que ele comprou tem taxa de carregamento na saída. Porque tem muito banco que cobra na saída e os clientes às vezes não ficam nem sabendo que tinha esse custo. Então acho que a primeira coisa é ele ver lá no Banco do Brasil se ele vai ter algum tipo de custo lá para vir para cá. Depois para vir, não tem nenhum custo aqui nosso para recebê-lo. Então o cliente vai vir para o Itaú super tranquilo. Basta ele vir no Itaú, inclusive, pedir a transferência dessa previdência que a gente cuida de tudo para o cliente. Então aqui na chegada dele não vai ter nenhum tipo de custo. E o legal da previdência é que ele não precisa resgatar e investir aqui no Itaú. Então ele não tem aquele problema da tributação. O tempo para ele chegar na menor tributação segue contando. Ah, legal. Então isso é super legal da previdência. Foi feito em especial para isso. Então assim, toda a transferência, a tributação, o recebimento dele aqui no Itaú não vai ter nenhum tipo de custo. O que pode ter, como eu falei, é que neste produto que ele tem lá, tem alguma taxa de carregamento na saída. Então precisa entender um pouquinho só esse custo. Como que chama esse traga que faz da conta de origem? Portabilidade. Portabilidade. A gente chama de portabilidade de previdência. É só ele vir aqui no Itaú que era eu fazer a portabilidade da minha previdência lá do Banco do Brasil aqui para vocês. E lembrando, o bacana, aqui no Itaú, a gente já não cobra taxa de carregamento tanto na aplicação quanto no resgate. Então a gente zerou por completo todas as taxas de carregamento de previdência. É taxa zero, Pedro. Taxa zero e é para todos os segmentos. E não tem pegadinha. Muito cliente fala, não, mas qual pegadinha? Não vai cobrar agora? É por um período limitado? É promoção? Não tem nada disso. É para todos os clientes, todos os segmentos, em qualquer uma das situações. É zero, zero. E mesmo quem tinha e pagava, a gente foi lá e zerou para ele. Então o cliente que tinha previdência com a gente e pagava, não precisa fazer nada, o Itaú foi lá e fez para ele. Olha que legal, pessoal. Que show, hein? Eu mesmo que sou adepto à previdência, que eu tenho, se não me engano, cinco previdências hoje, inclusive com o Itaú Personal IT, a minha previdência é com o Itaú Personal IT, e realmente não é cobrado essa taxa de entrada e a taxa de saída. E antes, quando a gente fazia a previdência, nós tínhamos um pouco de medo. Quanto que vai cobrar na entrada e quanto que vai cobrar na saída? E agora zerou. Zerou. Essas duas taxas zeraram. Hoje o único custo de previdência é a taxa de administração, que é justamente para você terceirizar a gestão profissional para alguém fazer para você. Então essa permanece, essa todo mundo... Não existe almoço grátis, né? Algum custo você tem que ter para ter um profissional fazendo esse investimento para você, mas as taxas de aplicação, de carregamento e de saída, que prejudicavam muito o investimento, a gente zerou. Só para alinhar, está valendo para todo o segmento? Varejo, Uniclash, PLC? Para novas aplicações, para quem não tinha, para quem tinha e pagava, a gente foi lá e zerou ativamente, o cliente não vai precisar fazer nada, não tem burocracia, não tem nada. Show de bola. Pedro, qual a melhor previdência privada? PGBL ou VGBL? Isso depende muito, na verdade. O PGBL, ele tem benefícios tributários bastante relevantes, por isso que a gente gosta muito. Por exemplo, a turma de casa que faz declaração completa de imposto de renda, se ele aplicar até 12% dessa renda no PGBL, é como se saísse da conta. Então, vamos imaginar uma pessoa que tem R$ 100 mil de renda no ano. Se ele não fizer o PGBL, ele paga o imposto sobre os R$ 100 mil. Se ele faz R$ 12 mil, que são os 12% em PGBL, é como se a conta para o informe de rendimento dele, para o imposto de renda dele, só contasse sobre R$ 88 mil. Então, você tem a isenção nesses R$ 12 mil, então é um produto super interessante para estes casos. Para quem quer fazer, putz, Pedro, eu queria guardar mais do que 12% da minha renda em previdência, eu quero realmente tomar conta desse momento, que é a hora que a gente já perdeu um pouco da nossa força de trabalho, eu quero ter mais confiança, eu quero ter mais recurso guardado. Aí, passou dos 12%, ele começa a aplicar no PGBL. Então, é assim que a gente joga com os dois para ter o máximo de benefício. Os investimentos em si são iguais, o gestor vai fazer as mesmas aplicações, vai escolher os mesmos investimentos. Hoje, tanto um quanto o outro tem renda fixa, multimercado, então a diferença não está tanto na categoria. A grande diferença é essa de tributação. Então, para quem tem uma renda alta e já faz a declaração completa, eu sugiro fazer 12% no PGBL para ter esse benefício fiscal e o resto fazer no VGBL. Legal, show de bola. Gente, estão gostando da entrevista? Não deixa de se inscrever aqui no canal, dá o like aí e vire patrocinador, se você não conhece. Aqui embaixo, onde está escrito inscreva-se, tem esse link azul aí, vire patrocinador do nosso canal e ajude-nos, a comunidade de cartões de crédito, a crescer ainda mais, tá bom? Pedro, Previdência é um bom investimento? Sem dúvida. A Previdência tem algumas coisas. Acabei de responder sobre o PGBL e o VGBL. Então, ali já tem um benefício de diminuir o bolo que você vai pagar o imposto de renda. Ali já tem um belo benefício. O outro é que na categoria regressiva que a gente fala de tributação da Previdência, depois de 10 anos ele atinge aquela alíquota que eu comentei também de 10%. Então, em vez de ficar numa aplicação normal que o mínimo é 15%, na renda fixa, nos multimercados, essa Previdência ela permite que você chegue a 10%. Então, você tem de novo um novo benefício tributário ali na Previdência. E a Previdência, além dessas questões tributárias que são super bacanas, ela tem outras. A primeira é que você pode fazer aplicações automáticas. Então, isso ajuda muito a você ter um hábito de investir. Que é outra coisa que todo mês a gente fala, putz, sobrou um dinheirinho, eu vou fazer um jantar legal, vou comprar alguma coisa ou vou guardar? E você sempre escolhe o consumo que é mais gostoso. Então, você ter essa aplicação automática ajuda as pessoas a se educarem e pouparem mais. Depois, tem alguns outros benefícios de transição de patrimônio. Por exemplo, se a pessoa vier a morrer, ninguém quer isso, pelo amor de Deus, mas se a pessoa lá de casa está preocupada com os filhos, com a esposa, a Previdência, quando ele morrer, a transferência para os beneficiários é super rápida. Coisas de uma, duas semanas, os beneficiários já podem estar com os recursos. Por outro lado, se está em investimentos tradicionais, acaba entrando em inventário, tem toda aquela burocracia, então o tempo para esse investimento chegar nos beneficiários demora muito mais. Então, a gente gosta também para isso, usar a Previdência para dar esse conforto para a pessoa que rapidamente a família vai ficar tranquila. Muito bom, legal. Mais um pouco a gente aprendeu aí no canal, tá certo? Pedro, você falou em poupar, agora a pergunta é sobre poupança. Poupança é um bom investimento? Olha, a poupança é o mais tradicional, as pessoas estão super acostumadas, tem um monte de gente que aplica em poupança, mas infelizmente hoje ela não é o melhor investimento. Hoje os fundos DIs para turma de alta renda tem taxas menores que são mais competitivas que a poupança e o grande investimento hoje para essa categoria de produtos sem grandes riscos, porque a poupança é super segura, eu recomendo o Tesouro Selic. A gente, como eu falei, zerou as taxas de custódia aqui do Itaú de Tesouro, então o cliente só tem o custo de 0,30 que a Bolsa cobra e aí 0,30 de custo é super competitivo. E aí ele comprando o Tesouro Selic, ele vai certamente ter uma rentabilidade melhor que a poupança nesse momento. Legal. Você falou de Tesouro e também agora a próxima pergunta é sobre o Tesouro Direto. Falam muito disso hoje em dia, é melhor mesmo fazer meus investimentos em Tesouro Direto? Olha, Tesouro é ótimo, mas ele virou uma entidade, né? A gente fala Tesouro Direto, Tesouro Direto. O Tesouro Direto tem coisas muito diferentes lá dentro. Primeiro que ele tem três tipos de investimento bem distintos. O Tesouro Selic, que é pós-fixado, ele acompanha a taxa de juros, ele é super seguro, serve para todos os perfis, a gente gosta muito, então aqui não tem grandes riscos, não tem grandes atenções para o cliente. Mas tem outras duas categorias que vale a pena o cliente olhar com carinho, que é o pré-fixado. O que quer dizer pré-fixado? Ele já vai saber hoje, na hora da aplicação, exatamente quanto ele vai ter lá no vencimento, no futuro. Por isso que é pré-fixado, ele pré-fixa esse rendimento. E a outra categoria chama Tesouro IPCA+, que é o quê? Que é para quem quer se defender da inflação. Ele é ótimo, principalmente no Brasil. Hoje a inflação está controlada, mas a gente sabe que inflação é sempre um ponto de atenção para os nossos investidores. Ele vai ganhar o quê? A inflação do período, mais um cuponzinho pré-determinado na hora da inflação. Então é o único que garante que, de fato, ele vai ter um poder de compra maior no futuro do que ele tem hoje. Mas essas outras duas categorias que eu comentei, o pré-fixado e o IPCA, ele depende muito o risco deles com relação ao horizonte de vencimento dessas aplicações. Tem vários vencimentos. Você entrar lá no Tesouro Direto, vai ter pré-fixado 2021, pré-fixado 2024, IPCA 2035, IPCA 2045. O que quer dizer esses numerozinhos do lado do título? O ano que ele vence. E anos muito longos fazem com que a oscilação desse investimento seja muito grande. Então, para o público mais conservador, que não aguenta entrar lá no bank line dele, na conta corrente dele, e os investimentos estarem oscilando muito o valor deles, eu não recomendo esses vencimentos mais longos. Recomendo que ele fique nos mais curtos. Isso não significa que ele não possa tirar antes? Não, não significa que ele possa tirar antes. Ele pode tirar, inclusive, no dia seguinte. A liquidez é sempre do dia para o outro. Então, eu precisei do meu dinheiro. O que é liquidez? Eu preciso do meu dinheiro quanto tempo chega na minha conta? No Tesouro é um dia. Então, se eu precisar do dinheiro amanhã, eu preciso resgatar hoje. Mas, o ideal, a gente sempre recomenda que o investidor compre um vencimento que ele tem conforto, garantia que ele vai chegar no vencimento. Porque aí a gente tem certeza que ele vai ganhar dinheiro com essa aplicação. Show de bola. Esses longos, eles oscilam muito. Se o cliente se apavorar e sair antes, pode ser que ele, inclusive, perca dinheiro. Legal. Tá bom, pessoal? Mais um a gente aprendeu aí no canal, tá bom? O Pedro aí dando um show de aula para nós, de investimentos aí para a gente, né? Pedro, eu tenho um milhão de reais. É seguro fazer meus investimentos no Itaú, sendo que o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, só garante 250 mil? Como que funciona, então, isso para o pessoal? Se eu colocar tudo no Itaú, se o FGC só cobra 250 mil e o restante? Perfeito. Não, acho que algumas coisas são importantes. O primeiro é que o FGC, ele cobra aplicações em CDB. Então, imagino aqui que a pergunta do nosso assinante era com relação a isso. Se ele investir um milhão em CDBs do Itaú, se é seguro? Minha resposta é que sim. Assim, o FGC nada mais é do que o conjunto dos grandes bancos para darem mais segurança para o sistema financeiro. Então, na verdade, quem garante grande parte do FGC? O Itaú que está por trás ali garantindo. O FGC faz muito sentido quando ele vai investir num banco de menor porte, um banco que a gente não tem tanta credibilidade, tanta solidez como o Itaú. Como a gente está falando do Itaú, ele pode ficar tranquilo que ter o FGC ou não, basicamente não muda nada porque o FGC por trás, grande parte dos aportes são feitos pelo próprio Itaú. Eu falo muito isso no canal, o pessoal fala assim, Leandro, eu tenho um milhão, né? Eu joguei 250 mil no banco X, no banco Y e tal. Eu falo para eles a mesma coisa que você está falando, que quem garante isso aí são os grandes bancos, né? Isso acontece com bancos pequenos, que a gente fala direto no canal esse assunto também. Bancos pequenos são protegidos pelos grandes bancos. É isso mesmo. Tá certo? Pedro, sendo cliente Itaú Personal IT, é mais fácil em ter todos os produtos do segmento? A facilidade é a mesma. Como eu falei, a gente, apesar de agora ter todos os produtos que a gente gosta do mercado dentro da plataforma do investimento 360 aqui no Personal IT, a gente montou produtos aqui dentro que compram 100%, investem 100% nessas outras casas. Então, justamente para dar facilidade para o cliente. Então, mesmo os produtos de outras instituições, de outros gestores, o operacional dele é exatamente igual aos produtos do Itaú, justamente para dar essa facilidade para os investidores. Legal. Pedro, os inscritos do canal me perguntam o seguinte, é melhor eu entrar no Uniclass ou no Personal IT? Sendo que eu vou colocar uma pimenta aqui. Para ser cliente Uniclass, qual é a renda? E qual é a renda para Personal IT? Como tudo na vida, depende. Assim, eu acho que o cliente tem que buscar o segmento que combina mais com ele. Por que eu digo isso? O Itaú Personal IT é para clientes de renda acima de 10 mil reais ou 100 mil reais investidos aqui no banco com a gente. Ok. E aí, por exemplo, no Itaú Personal IT, a partir de 150 mil investidos com a gente, ele já tem isenção de tarifa. Então, para esse público que tem acima de 150 mil reais, o Personal IT isento me parece, de fato, a melhor opção aqui para os clientes. Em compensação, para os clientes de menor renda, 6 mil, 7 mil reais, o Uniclass faz mais sentido porque o custo da conta é menor. Então, não faz sentido ele estar num segmento cobrando custos mais altos dele se ele não vai usufruir de todos os benefícios. Então, aí, a turma entre 5 mil e 10 mil de rendas, o Uniclass é a melhor plataforma para ele, é o melhor investimento para ele. E lembrando, como eu disse, que no Uniclass também tem a Família Seleção, que são esses fundos de outras gestoras. Então, a oferta de investimento hoje do Personal IT e do Uniclass, ela é parecida. Então, eu diria que aqui vale mais realmente qual é a condição do cliente. Se ele tiver renda entre 5 e 10 mil, o Uniclass, se tiver renda acima de 10 mil reais, o Personal IT é a melhor opção. Lembrando que no Uniclass é a partir de 5 mil. Isso, o Uniclass é a partir de 5 mil e o Personal IT é a partir de 10 mil ou 100 mil investidos. Ó, legal. Que é o que eu mais recomendo, inclusive. Esse cliente de 100 mil, 150 mil, ele tem o Personal IT isento. Olha que beleza. Esse é um grande benefício. Olha, gente, mais uma novidade, né? Porque quando você não tem 150 mil nos bancos aí pagando tarifa no Itaú, o Personal IT não paga nada. É, às vezes ele tem 50 mil num banco, 50 no outro, 50 no outro. Se ele consolidar tudo, ele teria o Personal IT isento. Olha que legal. Show de bola, né? Vocês viram aí, o Uniclass lançou o Mastercard Black Uniclass para clientes do segmento. Não é verdade? Muito legal. Essa foi um golaço da turma lá do Uniclass. Temos o Visa Infinite para o Uniclass ou ainda não? Não, para o Uniclass ainda não. Ainda não. Infinite ainda não. Vamos esperar que logo, logo, deve sair alguma coisa no forno aí. O Pedro está falando nada, eu que estou falando aí, viu? Qualquer, é, o cliente pergunta o seguinte, eu tenho conta no Ribeirão Preto, tenho conta em Campinas, qualquer agência Personal IT pode me atender no segmento? Sem dúvida, sem dúvida. Esse é o grande benefício de ter uma rede tão grande de agências, né? Que qualquer agência que ele entrava, ele vai ser super bem atendido. Então, ele pode ficar tranquilo. Então, se você está em Manaus, vem para São Paulo, quer ser bem atendido também, o Personal IT de São Paulo vai ser bem atendido. Sem dúvida, sem dúvida. Pessoal, a pergunta 19, o Pedro já respondeu. Quais são os melhores investimentos que o segmento tem para ofertar para seus clientes? Como ele já falou todos, você quer dar uma palhinha aqui? Não, eu acho que, como eu falei, a gente tem uma gama bastante grande de investimentos, mas eu vou destacar aqui a família Seleção, que são esses fundos multimercados, tanto do Itaú quanto de terceiros, os melhores gestores, porque a gente está num momento de bastante volatilidade agora no Brasil, né? De bastante incerteza. E esses multimercados, eles conseguem entrar e sair dos mercados, por isso que ele chama multimercados, ele opera renda fixa, ações, etc. Então, ele tem esse dinamismo. Então, a gente gosta muito para esse momento atual. Legal. Pedro, eu sou médico, advogado, dentista. Posso abrir uma conta no Itaú com mais facilidade pela renda presumida, pelo cargo que eu tenho? É, na verdade, a gente tem um conjunto de informações que a gente usa para facilitar essa abertura de conta. Então, a gente olha várias informações e o cliente pode ter certeza que se ele tiver perfil, ele vai ser aceito aqui no nosso segmento. Legal. Show de bola. Gente, chegamos então nessa entrevista maravilhosa aqui com o Pedro. Nós estamos aqui na sede oficial do Itaú. Eu quero agradecer vocês aí por estar assistindo aqui no nosso canal, dando esse like para a gente aí, dando essa audiência para o nosso canal também, né? E pelas perguntas que vocês me enviaram e está aqui respondida todas pelo especialista de investimentos aqui do Itaú, o Pedro, que também cuida, gerente de produtos, né, Pedro? Isso. Então, eu vou dar a palavra para o Pedro para ele encerrar e depois a gente vai para o final mandar uns abraços para todos vocês aí, tá bom? Poxa, Leandro, primeiro agradecer, acho que foi super bacana. A gente, nossa, nosso propósito é ajudar nossos clientes e os não clientes do Itaú a investirem melhor. Eu queria deixar alguns recadinhos, a gente faz toda terça-feira live no YouTube. Às 8, 8 e 10 da noite a gente começa elas, então é um lugar que a gente fala muito de investimento para justamente ajudar os clientes a investirem melhor. A gente tem o nosso Twitter, que é o arroba investimento 360, que a gente posta todo dia a informação lá relevante, então o dólar subiu a gente comenta, o dólar cai a gente comenta, investimentos, lançamentos, então acho que é a plataforma mais tempestiva ali de informação que a gente tem. E para os clientes do Itaú Personal IT, a gente também faz uma assessoria remota por e-mail, diretamente, minha área aqui que faz esse tipo de recomendação, direto para os clientes, então é deixar esses recados e que os seus assinantes, os seus seguidores também sigam a gente lá para ter informações de investimento relevante. O Pedro falou de live às terças-feiras, né? E o horário dele é o horário que nós fazemos nossa live de quarta-feira, então não é nosso concorrente. Vocês podem assistir o Pedro a terça e na quarta, vocês vêm discutir comigo aqui na nossa live de quartas-feiras, não é verdade? Quartas e domingos, a live do Cartões de Crédito Alta Renda, onde nós também tratamos desse assunto de investimentos, falamos tudo aí, o que vocês perguntam e eu respondo dentro do nosso canal aí, tá bom? Gente, Pedro, mais alguma coisa que você quer? Então, é isso. Pessoal, quero mandar um abraço para o Rodrigo, do Rio de Janeiro, cliente do Itaú, personalidade também, pediu mandar um abraço, estou mandando aí, para o Douglas de Campinas, um grande abraço, interior de São Paulo também, o pessoal de Manaus, ligadinhos aqui no nosso canal, o pessoal de Fortaleza, o pessoal de Salvador e a galera de Porto Seguro, sempre ligado no nosso canal. Um grande abraço, pessoal aí dos Estados Unidos, a galera brasileira, que está aí nos Estados Unidos, morando, curtindo nosso canal, mandando like, mandando mensagem para nós, um grande abraço para todos vocês. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo, fique com Deus!